Oi galera do youtube esse é meu canal minha vida no sítio antes de mais nada deixa o like se inscreva no canal e ative o sininho gente o vídeo de hoje a gente vai fazer um bebedouro para pintinho se você quiser fazer o bebedouro para galinha você faz maior do que esse essa garrafa que eu vou usar ela é de um litro se você quiser fazer para galinha você faz de dois litros então nós vamos usar duas garrafas pet de um litro uma vai ser para para seu bebedouro e a outra a gente vamos cortar nessa parte aqui nessa marquinha para ser a parte de baixo vamos usar também um parafuso que tem a rosca e essa partezinha aqui dois pedaços de arame esse arame molinho o arame que você tem aí que você consiga colocar na garrafa um pedaço de borracha essa borracha que estou usando é de cama 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 de moto cama de ar de moto pode ser de bicicleta ou pode ser uma borracha que você tem aí que vai servir para vedar para a água não ficar vazando então vamos lá primeiro eu vou cortar essa garrafa aqui embaixo nessa marcação é pra fazer a parte de baixo do bebedouro eu vou cortar ela toda troncha que eu vou ajeitar ela com a tesoura primeiro eu vou cortar e com a tesoura eu vou retocar ela deixar bem certinho já cortei agora a gente vai medir com a tampa e vai cortar o tamanho aqui da tampa isso aqui vai servir para a água e a água e a água não ficar vazando ó cortei um agora eu vou cortar outro é dois nós vamos precisar de dois você dar uma ajeitadinha fazendo dois ó agora com a chave de fenda se você não tiver a chave de fenda você pega um parafuso aí você vai aquecer um parafuso um prego né uma chave de fenda é melhor porque não esquenta aí eu vou aquecer aqui para fazer um furo bem aqui no meio bem aqui no meio eu vou fazer um furo um furo que dê para entrar o parafuso se você não faz um furo grande você mede com o parafuso se o parafuso entrar ó já está bom o tamanho tá vendo eu vou tirar rosqueando aqui agora no meio você vai fazer um furo também que é para entrar o parafuso e não aquecer vou aquecer mais no meio da borracha você faz um furo a mesma coisa você vai fazer na outra né outro furo agora você vai fazer um furo no meio da tampa um furo que deu parafuso aí você faz o teste do parafuso deu agora você vai fazer um furo bem aqui abaixo da garrafa vai fazer um furo até sair do outro lado tá vendo ó agora vamos montar a parte de baixo você vai pegar uma borrachinha dessa que é para vedar vai colocar aqui e em cima vai colocar a tampa e na parte de trás você vai colocar outra borrachinha aí vai vim com o parafuso você vai colocar o parafuso é melhor colocar o parafuso aqui e aí você vai colocar aqui ó e você tem antes colocar essa parte aqui também gente eu errei primeiro tem que botar essa parte aqui ó vou tirar a borracha primeiro botar essa parte depois colocar a borracha aí você vai colocar aqui dentro tá um pouco apertado mas é bom assim mesmo para não vazar coloquei apertei bem aí aqui dentro a gente vai colocar a outra borrachinha e agora vamos colocar a tampa e agora a rosca você rosqueia bem até o final e aperta bem forte aí eu arrochei bem aqui você tem que arrochar bem até parar de rodar para ficar bem segura aqui ó não ficar rodando eu apertei bem com a chave de fenda aqui já está pronto a parte de baixo é só você encaixar aqui ó você encaixa aqui aqui já está pronto agora vamos fazer a parte daqui que é de pendurar o bebedouro agora vamos fazer a alça de pendurar o bebedouro você pega o arame e rosca nessa parte aqui ó do meio deixa bem apertado aí vai pegar a outra parte e colocar emenda aí você coloca no arame aí é só você amarrar de um lado de um lado e do outro essa parte vai ser para pendurar o bebedouro você amarra bem seguro veja como ficou amarrou de um lado do outro bem seguro isso aqui você vai pendurar o bebedouro agora eu vou colocar a água para você ver como ficou coloquei a água é só você pegar a parte de baixo rosquear e virar aí aqui a água vai ficar descendo ela vai descer até encher ele fica balançando aí ela vai enchendo de pouquinho já pendurei o bebedouro dos pintinhos aqui e a água vai descendo conforme eles for bebendo olha só olha só agora eu vou colocar a água aqui eu fiz esse maior você pode fazer o tamanho que você quiser isso aqui tem cinco litros e essa aqui é de um litro aqui eu tenho um pequenininho de 250 ml que é para os pintinhos bem novinho então você escolhe o tamanho que você quer fazer o seu bebedouro de garrafa pet aqui eu tenho um de dois litros esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado deixe o like se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os meus vídeos e compartilhe até a próxima valeu